Oi gente, eu sou Thalita Tampalcante e hoje eu vou te apresentar as melhores panelas que eu tenho. A gente cozinha muito e a gente gosta de experimentar panelas. Hoje eu vou te contar nossas preferidas atualmente, tá? As preferidas mesmo, as que cozinham muito bem, que nos ajudam, porque não tem essa coisa de panela velha que faz comida boa não, gente. Panela velha gruda tudo, panela velha pode estar prejudicando a sua saúde, eu vou te contar o porquê, tá? Então, na verdade, eu já vou começar pela panela que você não deveria comprar, não deveria ter em casa, que é a panela de alumínio. O que acontece com o alumínio, gente? O alumínio, com a fricção dele ali no cozimento, passa para o alimento. O alumínio faz muito mal para a nossa saúde e ele fica acumulado no nosso organismo. Em certa quantidade ele vai causar muito mal, tá? Ele pode ser cancerígeno. Então, evite a panela de alumínio. Muitas panelas de revestimento teflon, gente, né? São de alumínio. Por exemplo, a minha panela de pressão, ela é de alumínio revestido de teflon. Pode ter esse tipo de panela? Pode. Mas o que que acontece? Ela começa a arranhar, o acabamento de teflon começa a sumir e aí o alumínio pode, assim, estar sendo prejudicial para o nosso alimento. Eu gosto muito da minha panela de pressão elétrica, mas eu não abandono uma panela de pressão de fogão. A elétrica me deixa fazer as atividades da casa, né? Sem me preocupar em queimar o feijão cozinhando aqui no fogão. Então, a elétrica desliga sozinha, eu coloco a quantidade de água ideal e é excelente para a minha rotina. Só que eu prefiro fazer carnes e outros tipos de alimentos na panela de pressão no fogão. Agora eu vou te mostrar a minha panela preferida, que a gente usa todo dia no café da manhã, no almoço e no jantar. Não tô brincando com você, que eu acho que é a panela número um que todo mundo deveria ter em casa, que é uma frigideira boa antiaderente. Essa aqui é uma frigideira profissional com custo-benefício maravilhoso. As duas são muito bem cuidadas e por isso não agarram nada. Se você não sabe como cuidar de uma panela com revestimento antiaderente, por favor, veja aqui esse vídeo que tá aparecendo no card pra você saber cuidar, pra que ela nunca grude nada e dure muito, muito, muitos anos, tá? Não fica com estresse com panela, não. Compre panelas boas, tá? Pra durarem muito e quando precisar trocar, você troca. Agora, vai me perguntar, Thalita, qual é o kit de panela melhor da sua vida? Gente, eu ganhei esse kit aqui, ó, da Tramontina, de inox, fundo triplo. O melhor conjunto de panelas pra você investir, por quê? Panela de inox é sensacional, você faz tudo numa panela de inox, tá? Essa aqui de baixo eu uso muito pra fazer estrogonofe, por exemplo, carnes com molho. Essa aqui de cima, o arroz, o feijão de todo dia, né? Porque ela é pequenininha, família de quatro pessoas, ela é sensacional. Mas o kit vem com mais panelas e essa de fundo triplo é, pra mim, a melhor panela de inox que você pode investir. Por elas serem versáteis e não queimarem seu alimento. Panela de inox de fundo fino, gente, vai queimar tudo. Panela de fundo triplo vai deixar sua comida ainda mais saborosa, tá? E ela, além de tudo, ela conserga o calor desse alimento por muito, muito mais tempo que outras panelas. Agora, Thalita, uma panela que você não abre mão, que é a sua panela mais antiga. Essa é a panela de ferro. Bonitona até hoje, tá vendo? Panela de ferro. Então, tenha uma pra passar bife, passar bife, grelhar queijo. Nossa, panela de ferro muito versátil, tá? Faz comidas maravilhosas, como mexido. O mexido que você deixa ali, fumegando, grelhando, sabe? Ai, eu adoro mexida com panela de ferro. Acho que é o meu preferido. Tenha um tipo de caçarola de ferro, gente. Essa aqui tem um acabamento esmaltado, tá vendo? Pois é. Todo mundo deveria ter uma dessa aqui, por quê? Além dela ir ao fogo, mas eu não uso ela no fogo, eu uso ela no forno. Você pode, por exemplo, fazer uma parmegiana, decora aí com purê de batata, enfim. Vou fazer essa noite só porque eu me lembrei disso e vou mostrar a imagem aí pra vocês. E, ó, põe no forno, tira do forno, temperatura excelente, uma panela linda. Tenha uma panela dessa, se você puder. Se você fizer, né, coisas de fogo, assim, vale muito, muito a pena. Agora, gente, caçarola com antiaderência também é uma panela que não pode faltar. Depois da frigideira, essa é a panela que mais usamos. Nós temos duas dela e fazemos até mesmo bolo de panela. Tanto na trempa quanto no forno tem receita de bolinhos aqui. É só olhar no card. É uma panela da Brinox, eu acho que é Grand Gourmet, se não me engano. Só que ela é sal de linha. Se você achar alguma perdida em alguma loja, compre porque ela é maravilhosa. Brinox Grand Gourmet. Mas eu, claro, como eu adoro, eu tenho duas dessas aqui, eu pesquisei e vou comprar uma outra caçarola com acabamento antiaderente tão bom quanto esse, de anos e anos e anos pra adorar, tá? Vou deixar na descrição pra vocês também a minha seleção de melhores panelas. Agora, vou te dar uma dica. Outra panela que eu acho essencial, que eu uso muito, é um coco de inox também, fundo triplo, tá? Por quê? Perder leite, né, pasteurizado, que vem do supermercado. Cozinhar um ovo. Gente, coco é sensacional. Tem gente que tem só o coco e uma frigideira em casa. Tem gente que mora sozinha e me pergunta, Talita, eu não queria comprar muita panela, qual que eu compro? Eu acho que você tem que ter um coco, porque ele é versátil. Ele vai fazer muita coisa, muita coisa. Então tenha, você pode fazer até arroz nele se quiser, se ele for de fundo triplo como esse, né? Tenha essa frigideira, que pra mim é a mais versátil, que faz tudo, capa da manhã ao jantar, já falei disso. E tenha também, já que você mora sozinha, uma caçarola pequena ou uma panela de inox pequena, tá? Tá tudo certo. Tem três panelinhas, se você mora sozinho, são as melhores escolhas. Uma panela que eu demorei a comprar, que não é barata, é essa espagueteira aqui, que é a mais prática de todas, gente. E ela é alta e cabe o espaguete inteiro e ele não vai ficar todo grudadinho. Eu sempre quis essa panela grandona, espagueteira. E o sistema dela é diferente daqueles que a gente tá acostumada, né? A gente vai virar a água quente por esses furinhos aqui na pia, depois de terminar o cozimento do macarrão. Essas são as panelas que eu mais gosto, que eu mais recomendo. Eu espero que eu tenha solucionado suas dúvidas aí. Por favor, procure a panela que melhor se adapta a você. As minhas sugestões vão estar aqui na descrição. E me conta, tá? Quais foram suas escolhas? Quais você tá gostando mais? Eu espero que a gente converse mais nos comentários. Um beijo e a gente se encontra. Até.